Olá, meu nome é Celso Nisci, eu sou professor aqui da UFABC, do Centro de Matemática, Computação e Cognição, e eu trabalho com física de partículas. Meu foco é para trabalhar problemas não resolvidos pelo modelo padrão das partículas elementares. Então a gente tem o modelo padrão, no modelo padrão a gente divide em alguns tipos de partículas, tem os férmios, dentre os férmios tem os quarks e os leptons, dos quarks eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, e tem os bosons de gauge, que são os mediadores que carregam as forças. Um dos problemas que me motiva, por exemplo, é o problema chamado de flavor puzzle, que é o puzzle de sabor. Os físicos, em geral, gostam de palavras diferentes, então o que a gente chama de sabor é porque no modelo padrão os férmios vêm em três famílias. A diferença de massa entre uma família e outra é gigante, então o elétron, por exemplo, tem seis ordens de grandeza menor do que a escala eletrofraca, que é mais ou menos a massa do Higgs. O Higgs é o que dá massa para os férmios fundamentais. Daquela escala você tem que cair seis ordens de grandeza para explicar a massa do elétron. E dos neutrinos é ainda mais umas seis ordens de grandeza. Então essa é uma coisa que o modelo padrão não explica direito. Tem um parâmetro, você ajusta, aquelas são as massas, é a massa do elétron, é a massa do neutrino. A gente não sabe direito por que é assim. Para os neutrinos ainda a gente tem outras ideias, e esse é o que a gente chama de flavor puzzle. Outra coisa que está relacionada é algo chamado de violação de CP. C tem a ver com conjugação de carga, que é trocar partícula por antipartícula, e P tem a ver com reflexão especular. Então lá atrás, na década de 30, eu acho, a gente descobriu que a física que acontece atrás do espelho não é a mesma que acontece na realidade. Isso é violado. Então a gente diz que P é violado. Depois a gente descobriu, bom, depois C também é violado, e por um tempo se pensou que a combinação de conjugação de carga, que é trocar partícula por antipartícula, e ir atrás do espelho, fazer as duas coisas ao mesmo tempo seria conservar na natureza. Mas depois a gente descobriu também que não é conservado. Então a gente diz que também o modelo padrão viola CP. No modelo padrão, essa violação de CP, os fenômenos acontecem diferentes, certo? No espelho e trocando partícula por antipartícula, as taxas do processo são diferentes. E a gente sabe disso, e no modelo padrão isso vem da interação do Higgs com os férmions fundamentais. Mas a gente precisa de novas fontes de violação de CP para explicar, por exemplo, por que a gente diz que existe aqui. Se a gente tiver só a violação de CP que existe no modelo padrão, a gente não consegue explicar por que a gente diz que existe aqui, porque o universo é formado por matéria e não por antimatéria. Se existissem quantidades iguais, a maior parte delas seria aniquilado, a gente não estaria aqui. Então a gente precisa ir além do modelo padrão para ter mais fontes de violação de CP. Essa é uma condição necessária. Não é suficiente, você precisa de mais coisas. Então a gente não sabe ainda qual é o mecanismo que fez com que a gente tivesse mais matéria hoje em dia do que antimatéria. Esse é um problema. E relacionado a isso, a violação de CP no modelo padrão vem desse setor de Yukawa, que é relacionado ao setor de sabor. É o setor de sabor que tem a violação de CP. A gente sabe que tem três forças de natureza no modelo padrão. Tem a força eletrofraca, tem a força forte e tem a gravitacional, mas a gravitacional não está no modelo padrão. Então tem a eletrofraca e a forte. A eletrofraca é o que engloba o eletromagnetismo e a força fraca. Na força forte, a gente sabe que não existe violação de CP. Só na força fraca. Então na força forte não existe violação de CP, mas teoricamente poderia ser possível que existisse violação de CP lá. E teoricamente esperaria-se que pudesse ser muito grande, mas a gente não observa isso na natureza. A força forte não viola CP. Esse é um problema chamado problema de CP forte. Tem vários jeitos de explicar. Um dos jeitos levaria a uma partícula chamada axion. Um outro jeito que eu estive estudando esses tempos é assumir que o universo, ou a teoria, seja invariante por CP a altas energias e ele fosse espontaneamente quebrado a mais baixa energia, assim como o Higgs, assim como o mecanismo do Higgs que ganha massa. Se você fizer isso, geralmente você precisa de novos quarks, esses primos pesados dos quarks que formam prótons e nêutrons. E aí a gente estudou esse tipo de coisa. E uma das coisas que a gente descobriu é que, por exemplo, o acoplamento desses quarks pesados com os quarks do modelo padrão, na verdade eles seguem a mistura dos quarks, mais ou menos, tipicamente. Que é no sentido de que eles interagem mais fortemente com o mais pesado, depois com o próximo, depois com o próximo. São três famílias, certo? Então existe essa hierarquia da interação desses quarks pesados, desses quarks vetoriais, nesses tipos de modelo, em relação ao modelo padrão, que não acontece se você só colocar quarks vetoriais para explicar outros fenômenos. Como existe essa hierarquia, então eles são diferentes dos quarks normais, a princípio a gente poderia distinguir eles, certo? Se a gente descobrir um quark vetorial que não segue a esse padrão, a gente poderia dizer que não são quarks desse tipo de modelo que explica o problema de CP forte. A gente também estudou o caso de leptons carregados, que fariam isso. Então, se a gente descobrir, esse é um tópico que está sendo estudado. Se neutrinos, por exemplo, viar um CP, a gente não sabe ainda. Mas poderia ser que existissem leptons carregados, primos pesados do elétron, que também seriam responsáveis por induzir a violação de CP para os leptons, do mesmo jeito que para os quarks. Se você fizer isso, a gente tem novas consequências, mas, diferentemente dos quarks, como a mistura entre os leptons é grande, então não tem essa hierarquia entre o quark, entre o lepton pesado, em relação aos acolpamentos dos leptons do modelo padrão. Então é um pouquinho diferente. E, no último jeito que está relacionado, é talvez também a violação de CP pudesse vir dos neutrinos pesados. Então, talvez, na natureza, essa violação de CP não seja explícita, como a gente vê no modelo padrão, mas talvez ele seja espontâneo, vindo de um setor mais pesado, que quebra a violação de CP e teriam esses quarks vetoriais ou leptons carregados, vetoriais, que transmitiriam essa violação de CP para o modelo padrão e daria a violação de CP que a gente observa na natureza. Legenda Adriana Zanotto